A FADA DO DENTE Chega de brincadeiras por hoje. Está na hora do Ben ir para casa. Ah, podemos brincar só mais um pouquinho? Não, Holly, é hora de dormir. É sua hora de dormir também, Baba Plum? Ora bolas, não. Eu trabalho a noite toda. Você trabalha a noite toda? Eu sou uma fada do dente. Você é uma fada do dente? Sim. Quando uma criança perde o dente de leite, ela coloca embaixo do travesseiro antes de dormir. Então eu pego o dente e deixo uma moeda no lugar. Puxa! Quando seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Uh, emocionante! Tenho que buscar o dente de uma pequena menina hoje. Podemos ir com você, Baba? Hum, só se ficarem bem quietinhos. Não podemos acordar a menina, ouviram? Podemos ficar quietos, não é, Ben? Duendes são ótimos em ficar quietos. E eu sou um duende! Ah! Minha nossa! Por isso não existem duendes do dente, só fadas do dente. Está muito tarde para fazerem tanto barulho. Não devia ir para casa, Ben. Ele quer ver a Baba como fada do dente. Mas você tem escola amanhã, Holly. Amanhã é feriado escolar. Mas é muito escuro lá fora. A princesa Holly está precisando treinar seu voo noturno. Mas ser uma fada do dente pode ser um trabalho muito perigoso. Teremos muito cuidado. Mas... Por favor, podemos ir? Está bem. Contanto que fiquem perto da Baba. Oba! Quando o seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Babá, por que a mamãe disse que ser uma fada do dente era perigoso? Há muitas coisas com as quais devemos ter muito cuidado quando voamos à noite. Por exemplo... Teias de aranha, por exemplo. Boa noite, dona aranha. Desculpe estragar sua teia. Mas é que o jovem duende não é muito experiente em voo noturno. Ufa! Tchau! Obrigado, Baba Plum. Babá, com o que mais nós temos que ter cuidado? Janelas. Onde? Onde veio isso? Muito bem, Holly. Você achou a casa da pequena menina. E aquela é a pequena menina. Ela não parece muito pequena. Puxa! Olha que menina grande! Shhh! Ela também tem orelhas bem grandes para nos ouvir. Então, por isso, façam silêncio. Sigam-me. Ela é muito bonita. Não tão perto, princesa Holly. A respiração dela está me puxando. Bata as asas. Como eu dizia, devemos ter muito, muito cuidado. Esta é a parte mais difícil. Eu preciso tirar o dente de baixo do travesseiro sem acordar a pequena menina. Como? Travesseirinho. Sobe, sobe, sobe. Uau! Aí está ele. Está preso. Um, dois, três. Puxa! Obrigada, Ben. É isso que eu chamo de dentão de leite. Mas e a moeda, Baba Plum? Aqui está. Essa não. O que foi? A menina escreveu uma carta. Que coisa! Eu adoro receber cartas. Mas as crianças sempre querem uma resposta. Agora vamos ter que voltar de novo. Eu posso ler? Querida fada do dente, como é viver na fadalândia? Fadalândia? Isso faz parecer um lugar bobo de faz de conta. Ela perguntou sobre duendes? Ah, não, Ben. Talvez não tivesse mais espaço no papel. Mas ela diz assim, com amor, Lucy. Que nome mais lindo! Cuidado, Princesa Holly. Não podemos acordá-la. Babá, o que acontece com o dente agora? Entregamos para os duendes e eles cuidam do resto. Por aqui! Tomara que não tenha ninguém na frente. Assim podemos deixar o dente ir embora. Boa noite. Posso ajudá-la? Olá! Entrega de dente. Já preencheu o seu relatório do dente? Já. Estou vendo que faltam alguns detalhes. Onde o dente foi achado? Ah, embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro. Puxa, você não colocou nem o nome da menina. Sabemos esse. O nome dela é Lucy. Lucy. E ela nos escreveu uma carta. Ah, uma carta. É preciso ter uma resposta antes do amanhecer. Eu escrevo. Cara Lucy. Hum, é muito legal no pequeno reino. Existem muitas espadas. E muitos duendes. Certo, Ben. E existem muitos duendes também. Com amor, Princesa Holly. E duende Ben. E duende Ben. Beijo, beijo, beijo. Agora temos que levar de volta. Precisamos ser rápidos. Está quase amanhecendo. Vem vindo alguém. Para baixo da cama. Esta deve ser a mãe da Lucy. Essa não. A janela está fechada. Como nós vamos sair? Isso, você. Deixa com o duende. Duendes são ótimos reabrir janelas. E eu sou um duende. Pare, Ben. Vai acordar a Lucy. Ah, desculpe. Eu acho que vamos precisar de mais um duende. Vou chamar mais duendes. Onde consigo sinal para o meu celular? Não fique muito perto, Ben. Ah, o que o babá disse? Ah, sim. Bata as suas asas. Mas eu sou um duende. Eu não tenho asas. Certo. Bata os braços. Olá. Devia estar dormindo. Você não devia ver a gente. Quem são vocês? Ah, eu sou Holly. Sou uma princesa fada. Uma princesa fada de verdade? Com asas, civarinha e tudo mais? Sim. E este é Ben. Ele é um duende. Oi, Holly. Oi, Ben. Ah, eu lhe escrevi uma carta. Obrigada. Ai, é tão pequena. O sinal está péssimo, duende ancião sábio. Baba Plum, por acaso você não sabe que horas são? Eu não liguei para saber as horas. Estamos numa casa grande e fecharam a janela. Preciso de duendes para nos resgatar. Entendo. De quantos duendes precisa? Todos eles. Nós entramos pela janela, mas agora está fechada. Pronto. Está aberta. Obrigado, Lucy. Foi um prazer conhecê-la, Lucy. Mas nós não devíamos acordá-la. Está tudo bem. Vou fingir que estou dormindo. Tchau, tchau. Hum, vejo que acordaram a menina. Foi sem querer, Baba. Ah, tudo bem. Elas sempre acordam. Duendes ao resgate. Duendes ao resgate. E cadê a janela que precisa ser aberta? Acabou de entrar por ela. Mas esta janela já está aberta. Sim, conseguimos abrir. Não precisamos mais de vocês. Desculpe. Desculpe? Você acabou de tirar da cama todos os duendes do nosso reino. Psh, psh. Pode fazer silêncio? Claro que posso. Duendes são ótimos em fazer silêncio. Estamos duendes. É por isso que duendes não são fadas do dente. Vocês são muito barulhentos. Está tudo bem, Lucy? Ouvimos barulho. Tudo bem. Ela está dormindo. Podem sair agora. Tchau, Lucy. Até a próxima. Tchau, Ben e Holly. Podem nos dar uma carona. Estou muito cansada para voar. Subo a bordo. Foi divertido. Quando o sedente se cai, quem você chama? A pata do sedente. Livros. Mas a bruxa tinha comido muitos pedaços de bolo e acabou dormindo. Então a fadinha passou de fininho pelo gato que dormia, balançou sua varinha, abracadu, abracadar, as crianças descongelar e todas elas soltar. E num segundo, o feitiço da bruxa foi desfeito. Assim que o sol saiu e as estrelas foram embora, todas as crianças se viram de volta na segurança de suas camas. Fim. Mamãe, por que a bruxa congelou todas as crianças? Ah, eu não sei. Talvez a bruxa não tenha gostado do barulho das crianças e sabia um feitiço para congelá-las. Sim. Obrigada, Baba Plum. Ficar sem comer por um ano e um dia deve ter deixado aquelas crianças famintas demais. Não. Ela congelou totalmente as crianças. Com ervilhas congeladas. E ervilhas congeladas não ficam com fome. Ficam. Não. Rainha Tis, então me diz uma coisa. Para onde as estrelas vão durante o dia? Como disse, Ben. Você disse que o sol saiu e as estrelas foram embora. Mas para onde as estrelas foram? Ah, bom, vamos ver o que o livro diz. Aqui não diz para onde as estrelas foram. Baba Plum, você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? É... não. A gente pode perguntar ao rei Tisto. Ele sabe como o mundo funciona. Sim. Vamos lá perguntar ao papai. Vamos. Entra. Papai, papai. Podemos fazer uma pergunta para o senhor? Mas é claro, Holly. O que é? Poderia nos dizer para onde as estrelas vão durante o dia? O quê? Para onde as estrelas vão quando o sol aparece? Bem, elas vão... sim, elas vão... Na verdade, estou muito ocupado agora, Holly. Nossa história diz que as estrelas foram embora. Mas nossa história não diz para onde elas foram. Ah, entendo. Bem... Existem muitos livros na Biblioteca Real. Um deles deve ter a resposta. Boa ideia, Rainha Tisto. Vamos lá, pessoal. Puxa, é muito bagunçado aqui dentro. É porque esses livros são mágicos. Vocês são livros muito malvados. voando para todo lado sem parar. Chispa! Podem voltar aos seus lugares. A, B, C. Em ordem, por favor. Como vamos achar o que estamos procurando? Esses livros são mágicos. É só perguntar. Com licença, livros. Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa. Olha só que letras mais lindas. O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta. Aqui diz. Estrelinha, sempre a brilhar. Faça meu pedido, se realizar. Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas. Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços, não para responder perguntas. Mas, papá, por que você não sabe a resposta? Eu sou o babá, não sou o astrônoma. Austriônoma? O que é isso? Ah, é uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas. Duendes sabem sobre muitas coisas. Podemos perguntar à minha mãe e meu pai. Seu pai e sua mãe são austriônomos? Ah, talvez. Vamos lá saber. Olá! Minha nossa! Mãe, pai, vocês dois são austriônomos? Não, somos duendes! Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, não. Ah, ninguém sabe essa resposta. A gente pode perguntar ao Duende Sábio Ancião. Sim, ele é sábio e é ancião. E ele é um duende! Este é o Retiro do Duende Ancião Sábio, onde ele pensa sobre as coisas e fica sábio e... essas coisas. Pode entrar. Olá! Olá, boa tarde para todo mundo. Em que posso ajudar? Duende Ancião Sábio, nós temos uma pergunta. A resposta não estava no livro de história. É uma pergunta de Duende, não é assunto de fada. Então pensamos. Já que você era o Duende Ancião Sábio... Mas é claro. Podem perguntar o que quiserem. Qualquer coisa mesmo. Para onde vão as estrelas durante o dia? Vamos ver. Façam outra pergunta. Sobre esporte, talvez. Você não é sábio mesmo, é? É só Ancião. Então, Duende Ancião. Você não sabe a resposta? Não, mas eu sei onde encontrá-la. Onde? Sigam-me. É muito longe. Toda essa busca por resposta me deixou um pouco cansada. Podemos pegar o elevador. Liberem a porta, por favor. Aonde estamos indo? Estamos indo à Grande Biblioteca dos Duendes. Grande Biblioteca dos Duendes. Deve ser uma estante velha e empoeirada. Minha nossa! Isso é uma biblioteca. Nós temos que fazer silêncio. Puxa! É enorme! Existem tantos livros aqui. Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade. Ah! Então, como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso bibliotecário Ancião Sábio. E onde está o bibliotecário Ancião Sábio? E onde está o bibliotecário Ancião Sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou! Aham! Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, sim! A resposta está na sessão de Astrofísica. Segunda fileira, referência 520.34. Por aqui! Mas nós já procuramos a resposta nos livros. Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história. E procuramos em livros de feitiços mágicos. Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes. Existem livros com histórias. Oh! Olha, bruxas! E livros sobre como as coisas funcionam. Puxa! Um livro de foguete! Existem livros sobre música. Ai, puxa vida! Música para doentes! Minha preferida! Livros sobre animais também. Ah, galinhas! Que interessante! Livros sobre vegetais. Ah, é! Eu gosto de vegetais, principalmente ervilhas. Podemos achar qualquer resposta se procurarmos no livro certo. Ah, aqui está. Um livro sobre estrelas. Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver. Estão todos confortáveis? Sim, galinhas! Sim, estou! Em noites claras, podemos ver as estrelas brilhando no céu. A luz que vemos de cada estrela é mínima. A menor partícula de luz. Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro. Prito! O céu da noite é pura escuridão. Isso mesmo, Holly. Mas quando amanhece o dia e o sol aparece, o céu fica mais claro e as estrelas desaparecem. Mas, mamãe, para onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum. O quê? Elas continuam brilhando no céu. Mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro. É óbvio! Eu sabia disso. E quando o sol se põe e o céu fica escuro, conseguimos ver as estrelas novamente. Quando o sol se vai, é claro. Então, papai, para onde o sol vai? Bem, duende ancião sábio? Esses livros com certeza devem responder essa pergunta, sua majestade. Viva! Shhh! Isso aqui é uma biblioteca. Devemos fazer silêncio. Viva! Viva! Daisy e Poppy Hoje, nós teremos mingau para o café da manhã. Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Baba Plum. Sim, Holly. Daisy e Poppy irão praticar sua mágica esta manhã. Baba Plum ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Baba Plum, nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Poppy andaram treinando bastante. Panelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Hum, está uma delícia. Mais! 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 Poppy! Parem! Mais! 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 Inundação de mingau! Pare com isso, Baba Plum! Pare com isso, Baba Plum! Vale a língua de mingau! Pare! Ah, não acredito! Estou coberta desse mingau grudento horrível! Graças às minhas tolas irmãzinhas! Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais! Mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe. Eu vou sair agora. As minhas amigas vêm me buscar para brincar. Ah, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy e Poppy hoje. Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben. Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur. Não posso sair para brincar hoje. Por que não? É que Daisy e Poppy estão comigo. Então, tenho que brincar no pátio. Ah, são tão meigas e pequenininhas. Elas não são meigas. Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha. Olha só. Não, Fleur! Um gatinho! Miau! 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 Ah! Estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho. Miau! Ah, é a Fleur, mamãe. Ela deu a varinha dela para a Daisy. Entendi. Desapareça, gatinho. Volte, Fleur! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto. Não, mamãe. Esse aí é o Gaston, a Joaninha. Ele é assim mesmo. Ah, claro. Perdão. Olá, Gaston. Agora, crianças. As gêmeas são pequenas. Por favor, brinquem com delicadeza. Pode deixar a rainha disto. E as gêmeas devem ficar no pátio. Sim, mamãe. Divirtam-se. Puxa vida. Suas irmãzinhas são qualquer coisa. Eu sei. São uma ameaça. Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur. Mas elas são tão meigas e pequenininhas. Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho. Miau! Miau! Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas. Não sabem contar. Eu ajudo elas a contar. Eu sou muito boa em contar. Tá bom. Agora fechem os olhinhos. Rápido! Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Eu tô indo. Prontos ou não? Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto. Não é seguro. Gatinho, gatinho! Gatinho, gatinho! Puxa! A Fleur virou gato de novo. Desapareça, gatinho. Volte, Fleur. Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram. Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha. Elas podem fazer muitos estragos. Não se preocupe. Nós encontraremos. Os duendes são bons nesse tipo de coisa. E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil. O Gaston pode farejá-las. Gaston, encontre a Daisy e a Poppy. Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa. É melhor ligarmos para a mamãe e o papai de vocês. Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy. Isso não foi nada bonito. Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Eu não sei. Está vindo dali. Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas. Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai. Poppy, Daisy, o que vocês fizeram? Coelhinho, coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos. Daisy, isso não foi engraçado nem inteligente. Me dá essa varinha agora. Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! 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 Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas. Ah, Barnaby e Ben, vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea E os pássaros são as gêmeas O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram a fazer um pouquinho de mágica Eu entendo, e quem são aqueles coelhos? São os duendes Tudo bem, temos muito trabalho a fazer Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas Pulem coelhinhos, voltem duendes Voem passarinhos, voltem gêmeas Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis Elas são bem difíceis mesmo Bom, suponho que não haja estragos Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos Eu sei, estou impressionada Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica Sapinho, sapinho! Acho que vou levar essas varinhas Nós não precisamos de mais mágica hoje Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo Não podemos? Não, acho que não Muito bem, Holly Traga-a de volta Salte sapo já! E volte, minha babá! Boa noite, minhas pequenas Durmam bem Ah, parece que elas já dormiram É, elas tiveram um dia cheio, sua majestade Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly Ah, pois é, mamãe Foi mais ou menos isso Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos Tigre, tigre, jacaré Trocotilo O rei Tiston não está bem Papai, você derrubou todas as cartas Não pude evitar, Holly Estou muito doente Você pegou um resfriado, só isso Ah, não Não é só um resfriado É pior do que isso Papai está muito rabugento Papai sempre fica rabugento quando fica doente Então por que você não faz uma mágica de fada para eu melhorar? Querido, você sabe que mágica de fada cura tudo A não ser um simples resfriado Não é um simples resfriado É uma coisa mais séria e precisa de cuidados Está bem, eu vou tentar uma mágica Abracadabra-ca-zum Ah, sim! Agora estou espirrando e estou com o nariz entupido Desculpe, mas eu avisei que mágica não ia funcionar Talvez fosse melhor chamar o Dr. Duende Alô, é o Dr. Duende? Sim, o rei está doente Espirrando e com o nariz entupido Eu sei, mas ele acha que é muito sério Obrigada, até logo É melhor ficar deitado, querido E esperar pelo médico O doutor chegou É só o Duende Ancião Sábio Eu não sou apenas o Duende Ancião Sábio Eu também sou um médico qualificado Olha só Ah, entendo Bem, doutor, eu não estou bem Continuo a espirrar e meu nariz está entupido E minha cabeça dói Entendo Poderia abrir a boca e botar a língua para fora É Agora olhe para cima Olhe para baixo E balance seus pés Hum Agora abane seus braços como um pássaro e assovie Muito interessante Finalmente, um exame médico completo por um médico qualificado Eu já sei o que você tem Você tem um caso agudo, viral, de nasofaringite Ha ha, viram? É uma coisa ruim Mais conhecido como resfriado comum Isso é tudo? Não Você também é rabugento Bem, doutor Pode me fazer melhorar? Deixe-me ver o que tenho aqui Só um minutinho Ah Isso deve resolver Tem gosto ruim? Vamos dizer que o gosto não é muito bom Então eu não vou tomar Papai Todos nós temos que tomar remédio quando estamos doentes Muito interessante Eu não estava esperando por isso Bem, aqui diz xarope para tosse Conheço uma receita que pode curar qualquer resfriado Seja ele simples ou não Mãos que crescem Orelhas que coçam Dentes com cabelo Nariz fedorento Careca Ah, aqui está Resfriado comum Só preciso de uma coisa Encontrar os ingredientes certos Podemos ajudar, Baba Plum? É claro Baba Plum Que remédio é esse? Ah, é só suco de amora, limão e açúcar E algumas outras coisinhas Baba Plum Do que mais nós precisamos? Vejamos Uma gota de orvalho de uma teia de aranha A baba de uma lesma E Anrote de creme, Willi O que é isso? Arroto de sapo Você não vai fazer o papai beber isso, vai, Baba Plum? Oh, não Seria uma verdadeira calamidade se alguém bebesse isso Essa poção é somente para esfregar nos pés Ah Vamos? Primeiro, precisamos de uma goda de orvalho de uma teia de aranha Olhem, uma gota de orvalho Olho! Rony, pare! Não é uma boa ideia voar perto da madame aranha. Por quê, Baba Plum? A vibração das suas asas de fada são iguais às de uma mosca. E ela gosta de comer moscas. Comer moscas? É, é o que as aranhas fazem. Você gosta de tomar sorvete. As aranhas gostam de comer moscas. Elas possuem um hálito muito fedorento. Com licença, madame aranha. Seria possível pegar uma gota de orvalho da sua adorável teia? É para fazer um remédio para o rei. Madame aranha disse que sim. Vou pegar a gota de orvalho, Baba. Duendes são muito bons em escalar. E eu sou um duende. Legal! Perfeito! Agora precisamos de baba de lesma. Veja, uma lesma! Holly, você pode pedir desta vez. Só vai ter que gritar um pouquinho. Porque as lesmas não escutam muito bem. Por que, Baba Plum? Porque elas não têm ouvidos. Nós não podemos pegar a baba que está no chão? Você não pode sair por aí pegando a baba de qualquer um sem pedir primeiro. Isso não é educado. Olá! Tudo bem, senhora lesma? Mais alto! Olá! Ah, senhora lesma! O meu pai, o rei, não está bem. Precisamos de um pouco da sua... da sua baba para fazer o remédio dele. Será que podemos pegar um pouco nesse pote, por favor? Rolly, eu acho que ela disse sim. Muito obrigada, senhora lesma. Parabéns, Holly. Vamos checar nossa lista. Uma gota de orvalho. Aqui, Baba Plum! Baba de lesma. Aqui, Baba Plum! E por último, precisamos de arroto de sapo. Hum, isso pode ser complicado. Ali tem um sapo, Baba Plum! Ah, bom dia, senhor sapo! Será que faria a gentileza de arrotar dentro desse pote? Agora relaxe, assim. Ah, não temos o dia inteiro. Para fazer os bebês arrotarem, a gente esfrega as costas deles. Tá legal, vou esfregar as costas do sapo. Ouvi alguma coisa. Hum? De volta para a cozinha. Agora, vamos misturar todos os ingredientes. Amora, açúcar, limão, gota de orvalho, Baba de lesma. E, finalmente, arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero, glug, 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 arroto de sapo, baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se, é uma poção para esfregar nos pés. Mas, não é para beber. Ninguém beberia isso. Oh, nossa, que ruim. Que gosto horrível. Papai, você não devia ter bebido isso. Hã? Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa. Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para careca. Mas devo dizer, sua majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem. Baba, blá. Eu acho que meu resfriado se foi... Ah, Tim. Oh, peguei o resfriado do rei. Oh, pobre babaplão. Agora vou cuidar pessoalmente para que melhore. Podemos ajudar também? É claro que podem. Quanto mais, melhor. Isso não é necessário, sua majestade. Ah, é assim? Ah, Tim. Não há nada. Legenda por Sônia Ruberti